Como é que tá galera? Bem-vindo ao canal da Santos. Eu vou demonstrar pra vocês hoje a rabo de peixe Mini. Tô apelidando ela de Mini porque o cabo dela é bem curtinho, tá vendo? Esse rabo, o cabo desse rabo de peixe, ou pado, né, como é conhecido, cabe na palma da mão. Mas pra que serve essa pado? Aonde usar essa pado? Qual a vantagem e desvantagem dela? Eu sou Felipe Santos, vem comigo pra mais essa dica de hoje. Eu tô aqui com esse Peugeot 208, essa porta foi repintada, mas eu vou demonstrar nela pra vocês terem noção de qual é a vantagem de usar essa ferramenta. Vem comigo. Aqui é o seguinte, quando a gente precisa fazer uns amassados na parte interna, na parte central ou na parte de cima da porta, a rabo de peixe normalmente não entra tudo aqui dentro. O cabo dela pega aqui, pega aqui. Essa porta é bem abertona e não tem travessa no meio. Se vocês olharem aqui, não tem travessa aqui, mas tem travessa em cima. Então se a gente quer entrar nessa travessa de cima, o rabo de peixe consegue pegar, ela tá dentro da porta, o cabo dela sendo curtinho, a gente consegue um manuseio melhor da ferramenta. Tanto por baixo da travessa até pelo meio da travessa aqui, ó. Dá pra entrar com a ferramenta. O cabo dela é curtinho, tá vendo lá como eu tô entrando? O cabo dela é bem curtinho. Se for necessário cortar a cola, essa ferramenta é a ponta ultrafina, né? A gente chama. A gente consegue cortar a cola com a própria ponta da ferramenta e entrar pra poder executar o serviço. A ferramenta se torna útil pra essa finalidade. É uma ferramenta muito eficiente. Ela tem na versão ultrafina e na ponta pequena, que é a ponta de 20. Essa aqui é a ponta 15. Logo vai vir a ponto 30 e provavelmente a ponto 40. Vamos analisar a necessidade do mercado. Mas tá aí, ó. Lançamento dessa ferramentinha. O pessoal já pediu, já tem um tempo. Tá aí agora, produzida pelas centenas ferramentas. Obrigado por acompanhar nosso canal e até a próxima.